E aí, rapaziada, tô com o meu irmão Kako aí, mais de conteúdo, tá ligado, já se inscreve no canal, deixa um likezão aí, vambora com esse conteúdo aí, rapaziada. A corrente tá cedo, e aí essas pedrinhas aí não é zircônia, tá ligado? Aí fica uma fome de novo. Você é a chave ou não? Pesada. Você usaria? Chave. Qual que é o menor do que será? Pensa uma ideia aí pra soltar no meu pessoal, não dá lógica que a gente faz isso. Não vê, a gente podia soltar um bala, velho, pra engajar. O que engaja é dancinha. É, o Kako pica fazendo dancinha. Você faz? Se você fizer eu faço. Aí eu, caralho. Fazer dancinha, cara. Eu duvido o que ele faz, já. Vou ver a corrente então. Essas duas aqui é igual, mano? Vem que você levou uma pulseira e levou uma corrente, né? Essas duas é igual, né? É. Essa aqui, vou ver. Combina com a sua. Olha aí pra me ver. Não, quero colocar logo o pinhentão, né? Tira aí, pancouca. Não fala nessa prata aqui que tá feio, viu? Será que vai? Acho que não vai passar. Ô, Bruno, que missi mesmo que não queria passar voz no set lá, mano? Qual que era, missi? Tá aí lá, na sua frente aí. Tá ligado, né? O cara não tem paciência. Tá menosprezando o nosso projeto aí. Quanto tempo que demorou, velho, pra você chegar onde você tá aqui hoje? Fala aí, papo de empresário aí, pra frente das lentes. Demorou anos e anos. Anos e anos, anos e anos. Mas anos e anos tentando. Acho que música deu igual coxinha. Você nem tentou fazer o sete, porra. Você nem tentou fazer o sete, porra? Eu não tentei, cara. Eu fiz o sete três. Vou falar aqui, primeira mão. Sete e três. Sete e três. Sete e três. Sete e três. Olha aí, velho. Sete e três. Sete e três, eu fiz a letra do sete e três. Só que ficou muito louco. O boy mostrou o beat lá do set dele, 3.0. Eu coloquei a letra lá, velho. Isso é louco, muito louco, mano. Muito curtinha, velho. Se você deixar essa daí sem pingente, cara, que a outra com pingente é maior. Ficou muito curtinha? Ah, achei bala, cuzão. Tá da hora, velho. Tem que você não tá acostumado. Sei lá, mano. Você prefere ouro ou prata? Ah, eu prefiro prata, velho. Combina mais comigo, tá ligado? Uma prata mais da hora, né? Ah, eu gosto demais. Você tinha que derreter todas essas pratas e fazer uma bigode, cuzão. É, mano. Aquela ali ficou chave mesmo. Ela ficou tipo aqui, né? Ficou tão zoado, né? É mais da hora. Ótimo. Mas curtinho. Fica mais elegante, né, cuzão? O kit, pá. Vou colocar essa corrente aqui antes de eu levar. Vou pôr lá cinco vezes, já. Desculpa aí, mas... Você quer colocar de novo? Eu sou assim, viado. Eu sou... Coloca só ela, assim, um pingente. Não, aí fica... Não tem o que eu tô falando, rapaziada. Ele não vai levar. Vai acabar não levando o bagulho. E aí, semana que vem, ele me liga. Ô, viado. E a corrente lá, cuzão. E aí, viado? Aí vem algum MC aqui que conhece ele. Ô, fala pro fulano trazer pra mim aí. O que é isso daí, viado? O anel não levou. Aí o Joãozinho veio aqui, ó. Fala pro Joãozinho. Trazer o anel aí. Trazer o anel aí, mano. Fecha assim, né? É aí, faixa primeiro, depois trava. Aí, sabe como é que eu vou encostar? Vou até... Onde é que é o provador ali, né? É. Eu vou meter no show lá amanhã, eu vou entrar com essa correntona aqui sem peito, com esse jaco aqui sem peito. Vai ficar chave, né? E aí, cuzão? Ô, e aí, Gê? Vai ali, costa, Gê. Cê é louco, assim é roncaria, né? Ó, assim é fashion, viado. Um bagulho. Vai colar pra cá? Pô, amanhã eu vou usar o bagulho no bairro do caco lá, viado. Pega amanhã. Pode pegar amanhã. Amanhã eu vou ir na sala de pegar uns kits aí na parceria e... O que ele falou? Eu vou ir na sala de pegar uns kits na parceria. Tá difícil aqui, hein, Gê? Aí, Gê? Já dá o papo pra ele aqui, Gê? Deixa eu entrar naquela música lá, viado. Naquela... Mimo caro pra essa bandida. Ela quer fazer uma plástica... Deixa eu entrar. Já tá vendo, cuzão? Já vai gravar clipe? Ô, se eu falar pra você que eu coloque essa música no carro, velho, até minha filha canta a sua parte, o refrão. Juro por Deus, velho. Poxa, minha filhinha, velho. Canta essa parte do... E aí, eu tô com o... Eu tô com o... Eu tô com o... Mas essa daí vocês amassou a placa, velho. Não teve como. Já ouviu essa daí? Mano do céu. Que que já dá essa? Ele, o Dena e o Yoke vindo, velho. Trepisão Pedro Louto produziu. Mano, o bagulho eu escuto todo dia, toda hora. Não tô nem louco, 19 mil. O saldo que você tá usando já valorizou 5%. Não, é. Automaticamente o cachorro já vai pra 20. Ô, viado, você fazer o show sem esse bagulho é o preço. Já ligou, ficou o tratante, já coloca na sonar lá. Quando os caras ligarem, os caras vão falar, vocês querem o caco com o colar ou sem o colar de diamante? Sem foder, velho. É, viado. Não tá isso aí não, hein, velho. Pô, abre aqui meu bagulho. Colar sem o colar. Amigo do Brunão, quem tem amigo tem tudo, quem tem amigo. Costa aqui ó, tem um outro kit fiadão mesmo. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Você fica falando esses bagulho, o outro vem querendo pagar no erro. É, viado, mas não é a... É, tem a amizade que nós temos em consideração? É outra fita, né? Esse cara já tá fazendo pegadinha já, né? Aí ó, quem não assistiu o trollage do caco já assista. Falou, gordinho, dia 25, semana que vem, quinta-feira, sereia, me perdoa. Essa ideia já tá estourada, várias pregas aí com milhões aí na net. E o set do Brunão também, não gravei nem a parte, mas já premeditado, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, velho. É um dos primeiros assim, velho. Aí ó, pai. Sai esse aqui, certo? É louco. Sai essa pulseira aqui. Sai um anel também. Anelzinho pra combinar com o pingente. Eu tinha mandado pra esse pingente aqui. Compre aí? É louco, pesado. Parabéns pela aquisição, parceiro. A partir de hoje, seu cachê acabou de valorizar 20% aí. Vambora. Quem quiser contratar o caco, 20% mais caro. Se pouca corrente... É, tem que ligar na... Tem que ligar na Sonar e perguntar. Com corrente ou sem corrente? Porque a corrente é mais cara. É uma chave, cuzão. Pratona. Pra quem gosta de prato igual eu, dá uma inovada aí. E aí, rapaziada. Aquela vendinha abençoada. Obrigado, homem. Obrigado, irmão. De vez em quando, né? Até que enfim soltou o escorpião, filho. Pra dar aquela renovadinha. Vambora. Vambora. Macho no que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.